Vou estar explicando a vocês aqui como resolver os problemas de fechadura eletrônica. Geralmente essas fechaduras eletrônicas dão defeito por dois motivos. Ou sujeira que tem dentro uma graxa que segura a terra ou até a própria resídua da própria fechadura que interfere no abrimento da fechadura. O segundo motivo é a baixa tensão que é chegada até ela pelo interfone, o aparelho aqui, esse aqui. Então, dois motivos. O primeiro que é bom vocês fazerem é botar esse esquema aqui. Se não resolver, vocês tem que abrir a fechadura e limpar peça por peça. Então, retomando aqui, geralmente também é acontecido isso por causa do cabo que é colocado. Alguns eletricistas, para ser um trabalho mais rápido e mais econômico, usam um cabo chamado cabo TP. O conhecido cabo de internet, o cabo de rede. Para ligar esse aparelho aqui, de lá da central, lá de dentro. Geralmente a central fica lá dentro. Da cozinha até esse aparelho que fica lá fora. Aí numa distância de 15 a 20 ou mais metros, o fio cria uma resistência do comando que é emitido lá dentro. Geralmente uns botam cabo cada vez mais fino, para economizar e sair mais barato. Então, aí pega esse fio barato e não chega a resistência. Ou seja, lá dentro é mandado uma voltagem de 12 volts, mais ou menos 5 amperes, para abrir essa trava aqui. Mas não é isso que acontece. Na metade do caminho, o fio vai perdendo a potência, vai sendo só 5 volts. Chega 5 volts lá na fechadura. Ou até menos, e a amperagem também cai. O que é maior responsável para o abrimento da fechadura é a amperagem, que é a força. Então, eu fiz esse diagrama aqui para resolver todos os problemas que tem, de fechaduras que não querem abrir. Até mesmo se você botar um multímetro aqui, algumas vezes mostra 12 volts, 12,4, 12,8. Mas mesmo assim não abre, porque a amperagem está pouca, está baixa. Se for menos que 4 amperes, essa fechadura não abre de jeito nenhum, mesmo que tenha 12 volts. O certo é botar um fio de 1,5 milímetro, 1,5 milímetro, do interfone até onde fica a central lá dentro, até essa parede. Então, mesmo que sua fechadura não queira abrir, você vai fazer esse mesmo procedimento aqui, que está feio aqui no procedimento. Tudo bem ilustrativo, tudo bem prático. Esse aqui é um interfone HDL. Dentro dele tem dois conectores chamados FF, que é os dois fios que você bota do interfone direto para a fechadura. Mas como está aqui no diagrama, você vai seguir o mesmo sistema que está no diagrama. Aqui é só porque a fechadura não consegue abrir. Então, os dois bornes que tem na fechadura, você vai botar direto para esse relé. Esse relé é o responsável para trocar, fazer uma troca de tensão. Vamos supor que aqui, dentro desse fio, chegue 5, ou 4, ou 3 volts. Não chegou 12, e com a força da amperagem, boa, para fazer o abrimento do sentido. Aí, ele vai fazer o seguinte. Você bota os dois fios do interfone para o relé, como está no diagrama. Depois, você vai precisar de uma fonte de 12 volts por 10 amperes, ou senão você pode botar duas fontes de 12 volts mais em série. Que vai somar 24 volts as duas. Aí, você bota aqui, olha, a vontade. Aqui, olha. Como essa aqui é 12 volts, já não precisa disso. Você bota a fonte aqui, positivo e negativo, que vai direto para o interfone. O positivo da fonte, que vai direto para o relé, que é o que é isso aqui do meio, olha. Daqui, vai o outro fio direto para a fechadura. Que vai fazer o acionamento. Quando for apertar o botão lá dentro da casa, para abrir a trava do portão, Ele automaticamente vai vir para cá, ele vai fazer o acionamento. E acionar essa fonte, depois ela vai mandar atenção que vai vir para dentro e vai para a trava. E vai destravar com maior força. Sendo que essa fonte tem que ficar perto dessa trava, não muito longe. E o fio também tem que ser 1,5 milímetros. Para que esteja um bom funcionamento. Amperagem não pode ser menor do que 5 ampere. O ideal é 10 ampere. Esse tipo de procedimento aqui, olha. Se você não tiver essa fonte, se você tiver duas fontes de 1,5 ampere, Você pode unir as duas para somar em 24 volts. Aí você bota aqui, olha. A fonte, a de 1 ampere. Aí resolve. Mas o ideal é você fazer todo o procedimento aqui, olha. Esse relé aqui você encontra em casa de eletrônica. Essa aqui é a fonte também em casa de eletrônica. Você encontra ela. Ela não é muito cara aqui. Isso aqui. Isso aqui geralmente custa o quê? 2 reais. Essa fonte aqui custa 20 reais. 25. E para resolver seu problema. Isso aqui, pessoal. Tudo certo. Isso aqui para resolver o problema de vocês aqui. Na questão de fechadura eletrônica. Aqui, olha. Outras vezes também que a fechadura não abre também. É por causa que o portão foi feito empenado também. Geralmente os portões não estão empenados. Isso aí você verifica. Isso aí. Pronto, gente. Foi mais uma dica aí. Valeu.